Então vamos lá pessoal é muito fácil em olha só esse vídeo nem vai demorar muito porque realmente é simples demais você vai pegar aqui papel alumínio vamos colocar aqui a nossa caixinha de leite condensado e vamos dar cinco voltas nela com papel alumínio fechando bem para não entrar a água deixar bem seladinho três quatro cinco agora é só fechar bem apertar bem para tirar o ar que tá aqui no meio aí tá bem embaladinho e agora nós vamos colocar dentro da panela de pressão com água vou colocar um pouquinho a mais aqui para cobrir a nossa caixinha de leite e agora ela vai para pressão e quando começar a fazer o barulho do chiado você vai deixar cozinhando aqui por 40 minutos após isso a gente desliga e quando esfriar bem a gente volta aqui e mostra para vocês o nosso doce de leite voltei pessoal e olha só aqui está o nosso doce de leite eu vou abrir agora para mostrar para vocês como ficou na geladeira viu pessoal isso é deixei esfriando né depois eu coloquei na geladeira para terminar de esfriar para não ter risco da gente acabar né se queimando é só tirar esse papel alumínio aqui mostrar para mostrar para vocês como que ficou o nosso doce de leite e agora eu vou cortar aqui olha só um spoilerzinho para eles aqui ó e aí a gente põe numa vasilha bonita olha só vamos abrir mais um pouquinho para o pessoal ver né rosa aqui a gente mata cobra para mostrar que é doce de leite mesmo olha olha que lindo olha isso pessoal só uma bagunça homem na cozinha bagunça constante vocês sabem disso né olha aqui ficou lindo né já que eu volto vou colocar ali numa vasilha para vocês poderem aí conferir e apreciar essa maravilha então pessoal olha só como ficou o nosso doce de leite e olha aqui tirei um pedacinho para vocês verem que delícia e a textura então é ótimo é uma forma de economizar um detalhe você também pode fazer com aqueles de lata só que para fazer com de lata você vai ter que tirar o papel e aí não precisa embalar com papel alumínio então se você gostou dessa receita se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixe o seu like e compartilha essa receita ainda tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários um elogio bem bonito para nós e nós te aguardamos aí para o próximo vídeo um beijo fiquem com Deus tchau tchau e aí